O que é isso? Aonde? Aonde? Quem tá chamando? É na casa? Vem cá. É você que tá chamando? É. Ai, que susto. Ainda bem que você chamou. Desculpa. Você já lavou seu tênis? Já. Lavar o meu, você botou pra secar onde? Lá no banco. Desse lado do banco. Fui procurando. Tava onde? Tava embaixo das coisas do Fabrício, das roupas sujas dele. Ó, eu acho que você tá tão muito bem, não. Você tá morando? Por quê? Eu tava tomando roupa, né? Aí, de repente, ela levantou. Quem tá me chamando? Quem tá me chamando? Da produção? Quem tá me chamando? Quem tá me chamando? Aí, eu fiquei vindo aqui, vai lá no companhia, ficando sozinha. Aí... Ah, eu sempre fiz. De ficar ficando ela sozinha? É. Ó, eu nunca reparei. Aí, eu conheço quem tá me chamando, do que eu chamei. Aí, eu chamei. Sei lá. Aí, ela... Aí, ela, ui. Ai, que bom. Você que tá me chamando? Eu era? Eu não era? Aí, ela... Aí, ela... Ai, que estranho. Eu tô confundindo isso lá noites com a loja da minha irmã. Parecia que era a minha irmã que tava me chamando. Ei, filho, posso ir aí, Cidão? Não, não. Não, não tem paz agora. Diz. Tá? Já apareceu? Vem cá, dá um abraço. Eu vou preparar. Chora, chora. Chora, chora também. Faz bem, chorar. Vamos tentar para ela. Vamos falar um pouco com a Cida, né? Agora eu queria falar só com a Cida, gente. Oi? Queria falar só com a Cida. Cida, é... Aumenta um pouquinho, Bial, desse jeito. Tá, eles vão aumentar o som. Melhorou já, né? Cida, tem muita gente aqui fora que está querendo entender a sua decisão. Você preferiu permanecer no Big Brother Brasil, em vez de acompanhar o enterro da sua irmã. Por que essa decisão, Cida? Porque a minha irmã sempre foi uma vencedora. E eu me espelhei nela, porque se fosse o contrário, e a gente sempre conversou sobre isso. Aliás, a minha família inteira, que é muito grande, deve... o povo deve estar sabendo, né? E é um desafio para qualquer um estar aqui, poder permanecer aqui. Então, ter sido escolhida para ficar aqui, não é qualquer um que tenha... Você acha que a Glória, então, aprova, aprovaria a sua decisão? E ontem, o que aconteceu exatamente, que foi tão impressionante? Você ouviu alguém te chamando, e era o quê? Meia hora, 45 minutos depois da morte da Glória. O que você ouviu? Você ouviu ela te chamando? Ouvi. Mais de uma vez? Muito mais. E só dizia o seu nome? Só o meu nome. Aí eu achei que fosse minha imaginação. Aí eu fiquei procurando. Procurei as pessoas sem ninguém. Porque a pessoa que estava era a Thaís, lavando tênis de costas. Mas você sentiu o quê na hora? Você sentiu medo? Que tipo de emoção? Não, eu senti que alguém estava me chamando, precisando de mim. Isso já tinha acontecido com você? Alguma coisa semelhante a isso? Já. Já? Já. Em algum caso semelhante também? Já. Mas eu acho que é uma coisa que a gente deve respeitar, no sentido de que talvez eu não esteja preparada para interpretar esse tipo de coisa. Mas eu acho que a ligação entre duas pessoas, às vezes quando é muito grande, é inevitável. Tá certo, Cid. Eu acho que realmente ninguém está preparado para interpretar isso. A gente só queria, mais uma vez, te dar a solidariedade de toda a equipe do programa. Tenho certeza também dos seus colegas aí. E bola para frente, né, Cid? Tá aí. Um beijo grande. Até já. Tchau.